A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu dar início ao processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Até mesmo os deputados do partido de Witzel, o PSC, votaram pela abertura do processo de afastamento. A sentença final vai caber agora a uma comissão composta por deputados, desembargadores e também pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio. Antes disso, o plenário vai aprovar a denúncia final. A LEG tem hoje 14 pedidos de impeachment protocolados contra Witzel. A ideia é que alguns dos ofícios sejam reunidos numa única denúncia. A maioria dos pedidos foi motivada por investigações sobre suspeitas de superfaturamento em compra de respiradores para o tratamento do coronavírus no Estado.